Informação é poder. E no Outubro Rosa, o fortalecimento das informações sobre os cânceres que podem acometer as mulheres é muito importante. E por isso, hoje, a gente veio até a Unimed, para entender um pouco melhor sobre a doença, os sintomas e também como uma vida melhor pode auxiliar e diminuir o risco de ter a doença. Em relação a esses tipos de câncer, que no Outubro Rosa a gente aborda o câncer de mama, o câncer do colo de útero, a questão do estilo de vida é algo bem importante. Quando a gente fala em estilo de vida, o que a gente fala? Uma dieta balanceada, uma alimentação saudável, um exercício físico regular. Pelo menos 150 minutos ao longo da semana, isso vai dar cerca de pelo menos 30 minutos ao dia. Uma atividade física que seja regulada, alguma caminhada, alguma coisa relacionada à academia. Em relação ao câncer de mama, a gente tem como uma rotina que a gente indica a questão do autoexame. A mulher, para ela ter o conhecimento do próprio corpo, a questão do autoexame, é indicado que ela faça essa conduta, essa medida, pelo menos uma vez ao mês. Num período de 15 dias após o período pré-menstrual. Caso a mulher não menstrua, escolher um dia do mês e a cada mês realizar esse autoexame. Esse autoexame, o que é? Ela conhecer a mama dela e, a partir desse conhecimento que ela tem da mama, observar o surgimento de alguma lesão, algum nódulo, alguma alteração de característica, como a mama ficar vermelha, um aumento desproporcional em alguma das partes, alteração na textura da pele, que é uma coisa bem significativa também, até mesmo a relação entre o aumento das ínguas, que são os linfonodos, ali na região da axila. Esses são os sintomas. Também, se tiver alguma característica relacionada à descarga papilar, que a gente fala, que é uma drenagem de algum líquido pelo mamilo, é um sinal bastante importante que deve ser avaliado. Lembrando que o autoexame é para o autoconhecimento da mulher. Ele não é preventivo nem diagnóstico. Geralmente, esses tipos de câncer, o câncer de mama e até mesmo o câncer do colo de útero, nas fases iniciais, eles são assintomáticos. Por isso que é importante ter a rotina clínica de acompanhamento com o médico. Ali, na questão do câncer de mama, a gente recomenda a mamografia a partir dos 40 anos, anual, e do colo de útero, que também a gente investiga no outubro rosa e acompanha, é ali a partir da primeira relação sexual até os 64 anos. E os sintomas e sinais em relação ao colo de útero, o câncer do colo de útero, principalmente dor na relação sexual, algum tipo de sangramento, algum corrimento diferente do habitual, sinais mais relacionados à questão mais de dor e desconforto mesmo. Se a gente faz as coletas de preventivo e também o exame clínico das mamas, os agendamentos podem ser comigo, com a enfermagem, a gente faz, dura em torno de 30 minutinhos, nós já fizemos a palpação da mama, se identificada alguma alteração, a gente já faz os encaminhamentos devidos. Então, as coletas são feitas por agendamento, exame clínico da mama, se a mulher perceber alguma diferença, alguma alteração, já pode vir aqui também, não precisa de agendamento, só vem, a gente palpa também e faz os devidos encaminhamentos para exames ou se precisar já passar com um especialista, um mastologista, a gente já segue para que a gente consiga detectar isso o mais precoce possível, né?